Como se diz lá no Rio de Janeiro, bandido que é bandido, não estrela, quando se vê diante do perigo. Como o caso desse traficante que se apavorou ao ver uma viatura da polícia. O deputado estava em patrulhamento aqui pela DF290, ali próximo da ponte alta, quando esse veículo Fiat Uno passou pela gente e ele teve uma reação meio estranha quando viu a viatura. Ele deu uma freada brusca. Aí a gente resolveu averiguar melhor qual era a situação dele e deu pra ver que tinha um volume muito grande no banco de trás, coberto com pano preto. Aí a gente resolveu fazer a abordagem pra ver o que era esse volume e foi constatado que era maconha. Era 195 tabletes, totalizando aproximadamente 210 kg de maconha. Sabe mais ou menos o valor dessa droga toda, Juan? A gente imagina aí que seja aproximadamente 210 mil reais. O rapazinho, ele já tem alguma passagem pela polícia? Não, por enquanto ali não foi constatado nenhuma passagem no nome dele, não. Na hora que ele viu a guarnição de vocês, ele titubeou, ele viu que com certeza ele ia ser preso. Qual foi o papo dele? Falou que estava levando essa droga pra Braslândia porque estavam pagando pra ele 2 mil reais pra fazer isso. Então ele estava servindo de mula? Sim, ele estava servindo de mula, só transportando a droga. É o que ele diz, né? Esse tipo de atitude é costumeira no meio desses meliantes? É, por incrível que pareça, é costumeiro sim. O cara por 2 mil reais ele vai pegar esse tempo de cadeia aí. Vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem liberdade e quem é o verdadeiro dono da droga ainda vai correr atrás da família dele.